Estou maravilhoso? Estou bonito? Estou fazendo uma homenagem para a Demian Lillard que não está fazendo porra nenhuma? Estou. Quantos likes esse guerreiro merece? Já deixa aqui seu like. Já, vou começar avisando aqui, desde o início. Tá seguindo a gente já no Instagram? A Carol vai colocar tudo aqui na descrição, tá aqui. O meu Instagram do Gustavinho e da Gabi pra chegar em 8 mil, os três. O da Carol pra chegar em 8 mil, a Carol é muito simples, não precisa nem explicar muito. E o do Chua pra chegar em 35 mil. Seguindo, batendo essa meta, aí o que vai acontecer? O pessoal vai perguntar, ah Bruno, o que vai ter, o que vai ter? Ah, pode ser que vocês ganham uma bola? Pode ser que a gente vai dar uma bola? Uma camiseta do Chua? Uma camiseta... Carol, uma coisa muito importante, Carol. Olha só, você está até emocionado. Temos um fã clube. Nosso primeiro fã clube, fã clube... E é o fã clube do Chua ainda. É o fã clube de todo mundo, dos Chuazeiros, do amor, da alegria. Segue o Instagram do fã clube do Chua, vai dar essa moralzinha pra você que quer saber tudo do Chua e você segue também o fã clubezinha do Chua. Porque eu acho que é legal você seguir o fã clube se você é Chuazeiro de verdade. Vou colocar na descrição. Você coloca na descrição. Obrigado para o clube do Chua, para o clube do Chua, para o clube do Chua. Estou um pouco chateado, Carol, com essa rodada. Porque aconteceram coisas que eu não esperava, meu balão está indo para o saco. Cleveland e Pacers. Lebron James nunca tinha perdido a primeira partida em playoff. O que aconteceu? Ele falou assim, peraí, 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 peraí. Eu avisei pra vocês, né, meninas? Eu avisei. Eu falei, não adianta. Vocês acharam que o Pacers vai arrebentar o Cleveland? Não vai. Quando você tem Lebron James, não é tão simples assim. Só pra você ter uma ideia, ele fez 46 pontos. 20 pontos foram só no primeiro quarto, Carol. 20 pontos no primeiro quarto de um mesmo atleta. Muito amor pra você, Lebron. Muito amor. Não tem nem como não amar uma pessoa como você. Ele já chegou destruindo a partida. O Pacers ficou meio desestabilizado no início. Normal. O Pacers chegou a empatar. O que eu percebi muito da diferença do Pacers e do Cleveland é que quando o Pacers está com o time titular, o Cleveland não consegue segurar muito bem. Tanto que quando entrou o banco, o jogo ficou papal, quando volta o time titular, eles começam a tirar a diferença. No final o jogo ficou pau a pau, mas não teve jeito. O Lebron queria ganhar 46 pontos, não é pra ninguém. O Lebron James, parabéns. A série está 1x1. Está demais. Essa série tem grande chance de ir pra jogo 6, jogo 7. Eu tenho certeza disso. Escreva o que eu estou dizendo. Escreva umas frases do tiquitito e vai pra lá, Bruno. Carol, vamos falar do time que você mais gosta? Oklahoma City Thunder. Uhul! O Tadias versus Oklahoma City Thunder. Todo mundo achou também que o Oklahoma ia ganhar os dois jogos em casa, que o Tadias ia incomodar. Mas eu sei, eu sabia disso. Esse jogo pra mim tem tudo. Mas tem tudo pra jogo 7. Tudo, tudo, tudo. Porque vai ser difícil, vai ser competitivo. Os dois times têm um elenco bom. Os dois times vêm numa fase boa. O que aconteceu nessa partida? Posso contar pra você, Carol? Vou contar então. Donovan Mitchell, que é o cara que eu amo, vive no meu coração, de pantufas, ele começou mal esse jogo. Jogo mal, jogo mal primeiro quarto, jogo mal segundo, jogo mal terceiro, nem aparecia. Mas aí no quarto ele falou assim, vou jogar. Sou um novato que quer incomodar os meus adversários. Vou jogar. Jogou muito, definiu a partida na hora que mais precisava e eles levaram essa partida. Nosso Big Three, conhecido como Paul George, Carmelo Anthony, Westbrook, eles fizeram 54 pontos, mas não adiantou muito, né? Não adiantou muito porque Donovan Mitchell jogou pra caramba, Ricky Rubio jogou muito. Eu vou falar uma coisa, vai ser muito boa essa série. Então assista essa série, assista esses jogos, porque esse é um jogo fundamental. O que não é pra vocês, chego a falar daqui a pouco. Porque tem jogo que não tá valendo a pena assistir porque dá raiva. Tô indignado hoje, Carol. Estou furioso. Agora começa aqui, eu vou falar de Philadelphia e Miami. Não tem o que falar de Philadelphia e Miami. Philadelphia e Miami. Hein, bidão, voltou e já foi o cestinha da partida. Primeira vez que ele joga os playoffs, é a primeira partida dele e ele já foi cestinha, Carol. Mais uma vez. Só que assim, Ben Simmons jogou pra caramba. Esse jogo do Enrage de tentar brigar, o jogo ainda ficou pau a pau ali no terceiro, até o terceiro corte já ficou pau a pau, mas não tem jeito. Philadelphia está liderando muito, Philadelphia vai levar agora, vai ser 4x1. Escreva o que eu estou dizendo. Vocês vão falar assim, ah, mas o Miami vai ganhar uma em casa. Não vai ganhar. Vai ser muito engraçado segunda-feira isso aqui, se o Miami ganhar. Vai ser divertidíssimo. E eu estou falando que não vai ganhar e podem me cobrar no Instagram, se vocês acharam ruim. Beleza? É isso aí. Ah, agora eu vou ficar revoltado. Minnesota e Houston. Coloquei 4x1. Coloquei 1x1 para o Minnesota. O Minnesota não é digno de fazer uma vitória em cima do Houston. Eu falei assim, todo mundo, não, vai passar o trator. O Houston vai passar o trator no Minnesota. Eu falei, gente, pode tossir, Carol. Eu falei que não ia dar o primeiro sota. Chua zero se eles me ouvissem. Carol Anthony Taus, como é que você me faz 5 pontos em uma partida de playoffs? Isso é para você aprender. Ele não jogou o último quarto. Depois de 20 anos de relacionamento, você tem que me ouvir mais. É aí a sua explicação. Ele não jogou o último quarto, Carol. Por quê? Por que ele não jogou? Me pergunta por quê. Por quê? Porque o jogo já estava perdido. Não adianta você colocar o cara que foi porra nele no jogo que já está perdido. Houston jogou para caramba, Houston jogou para caramba. Chris Paul jogou muito, jogou muito. Nenê, que é a nossa thumb. Nenê deu um tocaço. Nenê jogou muito, jogou muito. Defesa do Houston estava perfeita, estava perfeita. Mas o Minnesota nem para dar uma incomodada. 2x0 para Houston. É que eu fico assim, o pessoal vai falar assim, nossa, como você está torcendo contra o Houston? Eu estou torcendo contra o Houston. Eu gosto de jogo bom. E para você ser honesto, o jogo não foi bom. Houston destruiu. É legal assistir um jogo com um time destruído? É legal assistir... Eu não quero assistir... Ah, foda-se a minha opinião. Pelicans e Portola também. Vou falar a real. Qual é o seu problema? O que está acontecendo com você, amigo? Oito turnovers. Qual é o teu problema? Miroticchi assistia da partida com 30 pontos. Anthony Davis jogou muito. Holiday jogou muito. Do início ao fim, só deu Pelicans. Portland, terceiro colocado. O que está acontecendo? Vai ser um 4x0 de Pelicans em cima do Portland? Não, você podia até falar para mim que você achava que o Pelicans ia ganhar, que você disse desde o início. Beleza, concordo. Mas você achava que ia ser 4x0? Está 3x0, Carol. Não achava Ainda acho que pode mudar Mas o Pelicans vai levar Isso aqui fica o aprendizado. Fica o aprendizado, Bruno. Vamos lá, de novo. Golden State e Spurs. Primeiro, agora vamos falar sério aqui, uma notícia triste, a esposa do Popovic faleceu essa semana e é uma merda. Basquete inteiro se comoveu quando... Ele não participou, ele não foi no jogo 3 e foi o primeiro jogo na casa do San Antonio. Agora eu vou voltar ao Bruno revoltado, tá? O que está acontecendo com vocês, Spurs? Ah, não. Isso aí a gente... Não, mas você é 4x0 também? 3x0, Carol. Eu tenho que falar. Ah, vou falar que o Cleiton jogou bem, Kevin Durant jogou bem. Kevin Durant... Nossa, meu Deus, Kevin Durant torceu o pé no finalzinho que eu fiquei morrendo de medo. Já pensou se o Golden State para o Kevin Durant... Não, perder um Kevin Durant nos playoffs não é nem pelo Golden State, é por ser o Kevin Durant. A Carol iria, hein? Ele ia chorar do início ao fim sem Kevin Durant nos playoffs. Ah, ó... O Curry entrou? Porque o Kevin ia entrar no terceiro... Não, o Curry não entrou. Como a série está 3x0 a partir, não vão colocar o Curry. Você vai desgastar um jogador desse? Não vai. Então você vai colocar ele para treinar, que é o que ele anda fazendo. Ele vai treinar bastante e ele vai voltar para a próxima série. Provavelmente vai ser contra o Pelicans. E vai ser legal, por quê? Porque provavelmente os dois times ou vão ganhar de 4x0 ou 4x1, então eles vão ficar descansadinhos e já vão se enfrentar direitinho. Os dois times que não precisaram se desgastar muito e não vão chegar a ter um jogo 7. Então vai ser boa essa série. É isso. Estou um pouco revoltado hoje. Me desculpe, Chuazeiros. Não tem muito o que falar, não. Foi um pouco de revolta da minha parte. Não entender porque como você faz um bolão e ele não chega nem perto do que você imagina. O bolão do Pelicans, do Portland, deve ter ferrado muita gente, eu acredito. 3x0 não é por qualquer um. 4x1 para o Pelicans ninguém ia colocar. É, se essa pessoa não ouviu a melhor amiga... Não, mas você falou 4x2. Falei 4x1. Não falou 4x1, cara. Você não ia dar tanta moral assim para... A gente vai... Beleza. Então vai ser o seguinte. Estou avisando desde já. Porque vai ter que mexer no bolão, né? Está chateadinho. Não está chateadinho. Está chateadinho. Vai ter que mexer no bolão. Vou prometer aqui para os Chuazeiros. Calma, vou falar. Está chateadinho porque não ouviu a amiga. Aí agora está perdendo. Vou avisar aqui para os Chuazeiros. Por quê? O que acontece? Nós temos que fazer o bolão, certo? Como alguns times vão passar e provavelmente Pelicans vai passar e a gente deixou o portal e a gente vai ter que mexer do zero no bolão. Mexendo do zero no bolão a gente vai ter que refazer esse bolão. Então, acabo de anunciar que vai ter um vídeo a gente fazendo esse bolão eu, Carol e Gabriela juntos. Fechado, Carol? Fechado. Vamos fazer o bolão para montar estes times. Para montar a próxima... É que eu não sei como é que funciona. Porque se começar... Se algum time começar a jogar antes... Ô, Bruno, seja lá como funcione. Seja lá como funcione. Está na mão da Carol. E aí eu quero ver... Eu quero ver treta, eu quero ver polêmica, eu quero ver briga. É isso. Porque é o que todo mundo quer ver. Eu sigo pegar fogo e se você é novo se inscreva no canal. Você já deixou seu like. Siga a gente no Instagram como eu disse no início. E é isso. E vamos lá, né? Vamos lá. Ô, Lillard. Ô, meu Deus. Na torcida para os caras. E aí, eu vou ver... E aí, eu vou ver...